Fuzil de precisão remoto no ar. Verifique em volta. Precisamos achar o Ajax. Patrulhos inimigos, continue buscando. Olhe na bancada de imprensa. Ele não está à esquerda. Lá, duas senhoras, aproxime. Vem ali, aproxima. É ele, esse é o nosso garoto. Estão movendo ele, vamos. Vamos entrar e os recortes. Por que acha que você está aqui? Comboio a caminho. Pegue o lança-granadas. Pegue o lançador. Atirem com cuidado. Temos que acioná-los para detonar. Lá vem eles. Mirem nos caminhões. Alvo acertado. Acerto confirmado. Comboio limpo. Vamos. Parece que ele está saindo. Tem alguma coisa. Certo, vamos carregar. Deixa-se. Entra, Logan. Vamos. Veja aí. Aprenda, garoto. Estão movendo, Ajax. E com eles, nossa oportunidade. Vamos chegar até a posição deles e de lá, seguimos. Chegando no portão. Desplande as novas para cima e pronto. Dois, desmai, agora! Desmai! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Colocan, exibe eles! Composite precisar um remoto! Aqueles helicópteros são a nossa carona pra fora daqui. Vamos pegar o que está do outro lado do pão. Acabe com as metralhadoras! Viu? Vai, vai, vai! Nos tem em cobertura! Nos tem em fogo de cobertura! Conseguimos, obrigado! Descolando! Estamos bem, agora nos leve pra casa. Nossa carona está indo! Raleigh! Abre o para te pegar o helicóptero! Pro helicóptero! Vou pegar o helicóptero! Vem aqui! Atenção! 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 Comando, aqui é o Viking. Adquirimos um helicóptero inimigo e estamos retornando pelo sul do mundo. Atenção! Atenção! O que está me ouvindo? Pai! Temos uma divisão inteira da federação avançando todos os fortes Santa Monica. Vocês precisam voltar rápido! Pai? Pai? Já vi soldados recuperarem os feridos antes. Mas não como esses. Havia uma admiração na forma dos Ghosts tratarem o Ajax. Era o oposto de como ele deveria ter morrido. Se esse Hork tivesse matado ele, teria levado tempo. E agora ele estava mesmo caçando os Ghosts. Outra vez a federação estava nos atacando. E estávamos indo direto para o caos. E em algum lugar no meio da batalha estava o nosso pai. Tínhamos que encontrá-lo. Então, deixe o seu comentário. Não se esqueça de curtir e se inscreva no canal. Abraço! Tchau! 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 Tchau!